Estava beirando os 30 anos Estava louca pra casar Até que um dia apareceu um pretendente Resolveu pedir minha mão em casamento Boa pinta, cavalheiro, parecia ter dinheiro E lia o meu pensamento Eu estava louca pra casar Estava louca pra casar Estava louca pra casar Estava louca pra casar E o belo dia foi chegando Eu toda me embelezando E os papéis fui assinando A igreja enfeitada Muita gente convidada Meu vestido ilugiando Eu estava louca pra casar E mais tarde no hotel nos foi servido um coquetel e eu fiquei mais assanhada Uma camisola transparente fui vestindo alegremente e me fiz toda perfumada Eu estava louca pra casar 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 Saí do banho e de repente percebi tão tristemente que ele já estava a deitar E ao seu lado eu me deitei e no seu corpo me arrostei e ele disse Estou cansada Eu estava louca pra casar Estava louca pra casar Estava louca pra casar Estava louca pra casar E eu fiquei chupando E não acontecia nada Pois de nada adiantava eu estar assim casada e de esperar Fique cansada Eu estava louca pra casar 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 E eu fiquei chupando o dedo E eu fiquei Isso que é razão Eu tava louca pra casar Mas desvendei o seu segredo E meu marido era gay E eu fiquei chupando o dedo 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 E eu fiquei chupando o dedo